Fala galera, pra mais um vídeo aqui no canal, estou aqui pra mais um vídeo pra vocês de Roblox E hoje eu vou jogar esse jogo aqui que é de... Tipo CSGO no Roblox É meu jogo, mas só que eu não vou fazer o título do meu novo jogo no Roblox Porque, tipo, não é novo Porque faz quase 3 semanas que eu tenho esse jogo e tem tipo quase 700 visitas Então não é muito novo Mas se vocês quiserem jogar o link tá na descrição Esse jogo aqui demorou um tempão pra fazer Não muito, mas tipo, demorou Tipo, quando você recebe dano Tipo, vou pular daqui, ó Eita Vai, sobe Exemplo, eu tô aqui em cima Vou pular daqui Eu morro Então foi difícil essa parte Muitas partes foi difícil Então não demorou muito, mas é É difícil Mas se vocês quiserem jogar é muito legal É tipo CSGO Treinamento de mira no CSGO Talvez eu vou tentar convidar meu amigo pra jogar Não sei, sei lá Você 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 Qualquer pessoa, mano Qualquer pessoa, por favor Você Vamos ver Vamos ver se alguém entra Esse jogo aqui também tem um grupo Se você quiser entrar Eu não sei se... Eu não sei se... É, no celular você... Se você, tipo, andar você já corre No computador você tem que clicar shift Tu mira e você atira Aí recarrega Aí recarrega Eu quero testar umas armas aqui no celular porque eu nunca testei Hum Railgun É, vou tentar Será que é bom? Ah, não funciona É, Railgun não funciona Ah, funciona sim Tu só... Tu só tem que ficar clicando na tela Mas funciona É Bum Ah, pensei que era outro Isso aqui é uma, tipo, bazuca RPG O jogo é legal O problema é você jogar sozinho Não é legal jogar sozinho Por isso que eu convidei meus amigos pra jogar Aí se eles entrar vai ser mais legal Mas, é Esse jogo só é legal Tipo, você tá jogando Não tem ninguém mais pra jogar Chama seus amigos se vocês quiserem jogar Aí fica mais divertido Feliz Halloween Esse daqui é um update de Halloween Né? Meio óbvio, né? Abóbora Tem um fantasma ali Essas coisas É um update de Halloween E é Isso mesmo que eu tenho que falar Mas só que eu não quero fazer esse vídeo Tão pequeno, não Porque Depois desse vídeo Eu vou gravar outro vídeo Que vai ser de Among Us Então tá aí Um, né? Um spoiler pra vocês Depois desse vídeo Tipo, umas duas horas Depois desse vídeo Não sei Eu vou postar um vídeo de Among Us Eu acho, né? Se eu conseguir eu faço Ou talvez eu posto no domingo Tipo, eu gravo hoje E posto no domingo Eu não sei Provavelmente no domingo Porque postar dois vídeos Em um dia é difícil É Não que é difícil É Não é legal fazer isso, né? Mas é Só isso mesmo Eu não quero terminar o vídeo agora, véi Eu quero chamar meu amigo, mano Alguém entra, véi Por favor Brofight Qualquer pessoa, mano Vou convidar todo mundo que tá online Pronto Aí Tá de noite O jogo também fica de noite Tipo, uma vida real, né? Fica de noite Fica de dia Fica de noite Fica de dia É só isso mesmo, véi E também tem muito jogo de CSGO no Roblox, mano Eu tava pesquisando, né? CSGO no Roblox Tinha nenhum Tipo, nenhum que era tão famoso Aí eu disse Ah, vou criar um jogo de CSGO mesmo Já fui que já ia e deu certo Eu tô feliz Eu só quero jogar com alguém, mano Ninguém vem, véi Quase caí, cê é louco Eita Esse vídeo provavelmente vai sair tipo mais tarde Porque esse horário que eu tô gravando É 10h13 aqui na Inglaterra E aí no Brasil é 6h da manhã Então você provavelmente vai ver esse vídeo, sei lá Umas 10h da manhã aí no Brasil Meio-dia, sei lá Por aí Porque eu vou postar esse vídeo quando for meio-dia Aqui na Inglaterra Então vai ser tipo umas 8h aí no Brasil É 8h aí no Brasil Uf Quase morri Eu quero Porque eu quero jogar com alguém, mano Ninguém vem, véi Morri Aí vou me matar mesmo Tem o ping FPS igual no Azenal Ping 1 Nossa, meu ping tá 5 agora FPS 60 É um jogo de FPS Se você tem internet ruim E você ficar Garrando A culpa não é minha não, tá? É só internet mesmo Véi, ninguém tá vindo, mano James Não tem ideia quem é Só convidei Vou mostrar o mapa pra vocês Porque aqui é a área que as pessoas mais nascem, né? Aqui Meio longe também Aqui é a área que Eu tava jogando com meus amigos ontem A gente só fica ali Porque o resto do mapa É É muito grande o mapa, né? Falar a verdade Aí a gente só fica Fica em um lugar Eu tô criando outro mapa Mas só que vai Ai, meu amigo entrou Hi Yes Finalmente, véi Aleluia, mano Meu amigo é inglês Esse cara Cadê ele? Já vou matar ele Eita Ai, meu amigo também entrou Ai, meu amigo Foi, né? Vou falar que eu já tô no telefone pra eles não pensar que eu sou ruim Porque eu sou bom pelo... Errei Aí Os caras tá tudo no computador, véi Vai ser muito injusto, véi Aí, finalmente eles entrou Mapa Ah, mano Difícil demais, véi Vou matar o cara que tá Ia ficar Cadê ele? Eita Ah, tá ali Ele vai passar ali Eita Não me mata não, por favor Ah, mano Muito injusto, véi Eu tô no computador Não, não tô no computador Eu tô no celular, véi O jogo é mais fácil no computador, véi Mas se você for bom no celular Isso daí vai ser bom pra você Porque Difícil demais Toma, headshot Outra pessoa entrou? Sim Tem quatro pessoas aqui? Tem Caraca, véi Nem te vi Dum, 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 dum Não foi eu que matei, mas Ok Cadê? Cadê a... Ah, não, véi Cadê a bazuca, mano? A bazuca foi embora Tu tem que ficar clicando com a... Com a R, véi Tu não pode só segurar seu dele e atira Eu não sabia isso Porque é a primeira vez que eu tô jogando aqui no telefone Eu ia fazer esse jogo para... Tipo, só para computador e Xbox Mas só que eu disse na... Vou fazer pra telefone e iPad também Tem um cara ali Se eu não matar ele... Meu Deus, véi Ele tá parado Matei! Caraca, duzentos de dano, véi Ele tem... Ele comprou coisa lá de ver esses dois de vida Porque quando você atira nele com isso... Aí, meu amigo entrou! Yes! Eu não consigo subir, mano! Ai, ó, leva... Mano, olha o meu ping Cento e noventa e oito Só foi pessoas entrar e subiu Errei! Errei! É, acertei aí Ah, mano, é difícil Mano, difícil... Ah, véi... Imagina, não tá mais gravando Eu ia chorar Ai, ai... Fala pra eles que eu tô gravando Porque senão eles vão pensar que eu sou ruim mesmo Porque quando eu não tô gravando Eu sou bom Ai, quando... Tipo, quando eu não gravo Eu sou bom Quando eu tô gravando Eu sou ruim Noice Ai, ah... Ai, ah... I'm on phone Falar pra ele que eu tô no celular Porque eu tô realmente no celular É difícil, véi Ooooooo Ooooooo Zero, zero, zero É, sei lá, mano Waaah Mano, cadê? Ali, tem um cara ali Que injusto, véi Muito em... Ping 22 How... How did you... Click on screen Ele quer saber como que se atira no telefone Só clicar na tela Porque é isso mesmo Só clicar na tela Oh, oh Ok Cool Isso daí significa legal Au Ah, meu... Eu quase morri, mano A B Ali, ele Achei Achei minha vítima Vou deixar... Não, vou deixar ele... Vou deixar ele me matar Mano, ele não tá... Não! Eu tava tentando realmente matar ele Ah... Ele pisa... Nossa Tóxico Tóxico Vou matar ele Cadê ele? Meu Deus, véi Difícil demais Quanta pessoa tem aqui, mano? É, véi Eu vou terminar o vídeo Porque vocês já viram Como que é o jogo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like E se inscreve no canal Se você não é inscrito Até o próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau